Premium Troféu Fala pra nós um pouco do que é a empresa Napoli Events Nós trabalhamos com alocação de materiais para eventos, pratos, talheres, locação de taças, locação de mesas, forros, cadeiras e também com buffet completo Qual que é a importância de mais uma vez estar recebendo o troféu, já que é um troféu por indicação Pessoas apontam vocês como uma das melhores empresas neste ramo, neste quesito Nós ficamos muito felizes de estar divulgando nosso trabalho, nossos eventos Premium Troféu